Eu sou o Sun e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Clash of Clans aqui pro canal. E galera, hoje eu vou tá fazendo uma coisa que eu nunca fiz até agora aqui no jogo, que vai ser tentar atacar com feitiços de clone nos Lava Pups, exatamente. Só que o único problema vai ser que eu não sei quantos Lava Pups vão ser clonados, porque se eu vier aqui nas informações dessa unidade, essa informação não é... não tá aparecendo essa informação. Por exemplo, aqui no Lava Round, aqui mostra que o espaço de habitação é de 30. Mas se eu vier aqui no Lava Pup, não mostra essa informação. Por isso que eu não sei quantos Lava Pups vão ser clonados. O único que eu sei é que meu feitiço de clone, que tá no nível 1, ele tem a capacidade de clonagem de 20. Então, essa é a única informação que eu tenho. Eu não sei qual que é o espaço de habitação dos Lava Pups, por isso que eu não sei quantos vão ser clonados. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou estar atacando aí a última fase dos Goblins, que é a fase Torre Sherbet. E eu não vou atacar no modo multijogador, porque eu tô aqui com 3.557 troféus. Tô na Liga Campeão 2, tentando aí ir pra Liga Titã, e eu não quero perder troféus também. E também não vai ter nenhum sentido atacar nessas bases, porque são vilas muito fortes, e eu nem vou conseguir ver quantos Lava Pups vão ser clonados. Por isso que eu vou atacar aí a última fase dos Goblins. E aqui vocês podem ver a estratégia, são 8 Lava Hounds, 1 Feitiço de Fúria, 1 de Aceleração, e 2 Feitiços de Clone, e também os Heróis. Então, vamos ver agora o que vai acontecer. Mas antes de eu atacar, digam aí nos comentários quantas estrelas vocês acham que eu vou conseguir fazer com essa estratégia. Eu tô achando que eu vou conseguir aí no máximo 2 estrelas, mas digam aí nos comentários o que vocês acham. E pra começar, eu vou colocar aqui um Feitiço de Fúria, onde estão essas duas defesas aéreas, e pronto, vou colocar todos os Lava Hounds, e vamos ver. Agora eu vou colocar os Heróis, eu vou esperar um pouco aí pra colocar o Feitiço de Clone, porque eu tenho que ver quando os Lava Pups vão aparecer, um Feitiço de Aceleração. Vamos esperar um pouco mais, vou colocar o Feitiço de Clone, daqui a pouco parece que um Lava Hound vai ser destruído agora, exatamente um Feitiço de Clone aqui. Olha, tá clonando aqui uns Lava Pups, impressionante, vamos ver. Vou colocar mais um Feitiço de Clone aqui, que tem muitos Lava Pups. E olha aí como eles estão sendo clonados, não sei quantos são, deixa eu ver. Eu acho que são aí mais ou menos 10 Lava Pups, mas não tenho certeza. Vou ativar aí a habilidade do Rei Bárbaro agora, porque senão ele vai acabar sendo destruído por causa dessas defesas. A Torre do Mago tá acabando, como os Lava Pups, isso não é bom. Por enquanto consegui uma estrela. Os Lava Pups clonados ajudaram um pouco aí a destruir esta vila. Parece que o Rei vai acabar. Agora não temos mais Rei Bárbaro, é 50%, será que eu consigo? Não temos mais defesas aéreas, o que é bom. Agora estão vindo mais Lava Pups, o que é fantástico. Vou esperar um pouco mais aí pra colocar, pra ativar a habilidade da Rainha Arqueira. Ainda tenho muitos Lava Hounds, então provavelmente eu vou conseguir 100% nesta vila. Eu vou ter que ficar concentrado aqui pra não perder a habilidade da Rainha Arqueira, porque ela tá chegando perto aí de um canhão. Então vou ter que ativar daqui a pouco, vamos ver. É, parece que ela conseguiu sair do alcance do canhão. Temos mais de 70% agora. É, vai ser um 100%. Os Lava Hounds aqui nem foram destruídos ainda, parece que agora vão sofrer algum dano das Torres do Mago, só que não vai ser suficiente pra acabar com eles. Vocês viram aí que eu clonaram alguns Lava Pups? Eu não tenho certeza quantos foram. Quando for editar este vídeo, eu vou tentar contar pra ver quantos foram e colocar aqui no vídeo. E, bom, vamos ver. Agora a Rainha Arqueira vai acabar com essa Torre do Mago. Exatamente 98% e agora somente falta esse depósito de Elixir. Então parece que eu acho que foram mais ou menos 9 ou 11 ou 12 Lava Pups que foram clonados. Não foram 20, eu tenho certeza, porque não eram tantos assim. Então o espaço de habitação dos Lava Pups não é 1. Deve ser por aí em 2 ou 3. Eu vou ver isso quando for editar o vídeo, mas consegui 100%, consegui 3 e estrelas. Eu achava que iria conseguir duas aí no máximo, mas parece que eram muitos Lava Hounds pra essa defesa. Bom, vou voltar aqui na minha vila porque parece que já conseguimos fazer o que queríamos que era acabar com esta vila clonando os Lava Pups dos Lava Hounds, exatamente. E, bom, digam nos comentários outros desafios que eu posso fazer aí no mapa dos Goblins. Agora sim, este vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Então, galera, é isso. Muito obrigado por assistir e a gente se vê na próxima. Falou! Tchau! Tchau!